Eu pensei que ia mandar a moia Quem manda agora é a Alexa Alô, bote no parede, não carreta, mas a flama de um motor O que a Alexa manda, todo mundo vai fazer O que a Alexa manda, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que a Alexa manda, todo mundo vai fazer O que a Alexa manda, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha 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 Então olha quem chegou, chegou o safadão Dão uma parada nova pra tocar no paredão E chama as amigas que vai começar a festa E todo mundo obedecendo quem? Olha o que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Atualizou de novo, repertório novo do Seponel E o chão cedês, o Ronaldo e o Ibaim O que a Lexa manda, todo mundo vai fazer O que a Lexa manda, alô Ricardo Desce até o chão, desce até o chão Desce até o chão, desce até o chão O que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha Olha aqui, olha aqui, chegou, chegou o safadão Com uma parada nova pra tocar no paredão Chama as amigas que vai começar a festa Black, cê te gosta de uma bagunça, né Black? O que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Lexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha, dá uma empinadinha 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 É pra tocar no paredão Olha eu cheguei, cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga, whisky e cigarro Cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga É a música do Miguel das Praias Alô mãe, eu vou virar tá Não se preocupe não que eu tô num bom lugar Alô mãe, se quando eu chegar aí Eu vou fechar o cabaré três dias só pra mim Alô mãe, eu vou virar tá Se preocupe não que eu tô num bom lugar Alô mãe, se quando eu chegar aí Eu vou fechar o cabaré três dias só pra mim Alô, fadinho no paredão Tico, Tico Sou, oi, Didizia E o chancelês, o moral de Uibaí Olha, eu cheguei, cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos, recebi o meu salário Vou gastar com rapariga, whisky e cigarro Cheguei, cheguei com o som do carro topado Bigode fininho e o cabelo desenhado Só nota de duzentos, recebi o meu salário Olha, com whisky e cigarro Alô mãe, eu vou virar tá Não se preocupe não que eu tô num bom lugar Alô mãe, se quando eu chegar aí Eu vou fechar o cabaré três dias só pra mim Uh! Preocupe não que eu tô num bom lugar Alô mãe, se quando eu chegar aí Vou fechar o cabaré três dias só pra mim Tudo certeza? Dar lá a casa no celular Chope alimentos Limpe bem, limpe bem É na pegada Chama Alô, Diel, safadão Rádio, safadão Aí! A autora só vai descendo Vai trabalhando E ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei, foi de cavalo E a lara me olhou Só queria os playboy Me ajuda, por favor E eu comprei, foi os galinho E a vida me dourou Eu enchi minha fazenda Tô rico, meu amor Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós deve fumar, paieiro Vai! Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro E quica no fazendeiro Nós deve fumar, paieiro Chupim na sua mesa Na sua vida Cadê o meu patrão Limpe bem E o chancedês O moral de Rui Bahia E ela passou na minha rua Mudou a situação Que corpinho mais bonito Parece meu violão Eu passei, foi de cavalo E a lara me olhou Só queria o leivo Só queria o leivo E do maranguope Meu amor Mas eu comprei, foi os galinho E a vida me dourou Eu enchi minha fazenda E tô rico, meu amor E o grifes Olha que senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós deve fumar, paieiro Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Quica no fazendeiro Nós deve fumar, paieiro Vai! Senta no fazendeiro Senta! Senta no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Vai! Senta no fazendeiro Que playboy Quica no fazendeiro Nós deve fumar, paieiro Deixa esse migal das praias pro igual de lado, rapaz Sem transmissão, todo magapá O homem da fazenda, o ratinho, o dono da razão E agarrar eles Black, cê fez? É a pegada de coxão Carreta, moça, clama de mortos Almei, Pedro, pisadinha Fala aqui, papai, me empreste o carro que eu vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa Papai, me empreste o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã, papai me ligou Alô, meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vim Foi engarrafamento, cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Fala, foi engarrafamento, cachaça pro todo lado Me desculpa, olha papai, nem vim Foi engarrafamento, cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Papai, nem vim Foi engarrafamento, cachaça pro todo lado Menino Tem pra mim, tem pra tu Tem que ter que tu Papai, me empreste o carro, vou ver minha namorada Papai, me empreste o carro, vou ver minha namorada Não se preocupe que eu chego cedo em casa São cinco da manhã, papai me ligou Alô, meu filho, onde foi que tu entrou? Papai, nem vim Foi engarrafamento, cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Foi engarrafamento, cachaça pro todo lado Me desculpa, eu só lamento Meu nome é de Major Major Esportes, a número um e a posta online Abra o portão que seu nego voltou Quatro palavrões daqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for, não vou voltar Ela falou, se for, vim por lá Peguei o carro, liguei o som Parei no primeiro boteco de ponta de rua Pra esquecer os problemas, hoje eu tomo uma Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão A cada doce que eu pego, lembro do seu beijo Olha eu passando vergonha aqui no seu portão Pra espantar a tristeza, um copo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão A cada doce que eu pego, lembro do seu beijo Eu passando vergonha aqui no seu portão Abre o portão aí, amor Abre que o seu negro voltou Abre o portão aí, amor Abre o que o safadão voltou Eu disse quatro palavrões de aqui pra lá Cinco palavrões de lá pra cá Falei que se eu for, não vou voltar Ela falou se for, fique por lá Peguei o carro No primeiro boteco de volta de rua E pra esquecer os problemas, hoje eu tomo um ar Pra espantar a tristeza, o cabo de cerveja Em cima da mesa e o som do paredão Cada doce que eu pego, lembro do seu beijo Eu passando vergonha aqui no seu portão E o chão cedês, o moral de Rui Baí Amigo Júnior Bando Me deixa eu adivinhar O rolê acabou Você quer me usar, né? Eu sinto muito te informar O brinquedo quebrou, hoje não vai rolar Mas tenta buzinar aqui no meu portão É que a minha garagem tá abrindo sozinha Só me procura na falta de opção Mas a chave reserva tá lá na caixinha Você não vale nada Nada Mas faz amor gostoso quando tá embriagada Você não vale nada Amo o seu love misturado com cachaça Mas faz amor gostoso quando tá embriagada Eu não vale nada Mas faz amor gostoso quando tá embriagada Mas ama o seu love misturado com cachaça E o chão cedês, o moral de Rui Baí O nome de Maravilhas da Terra transformando vidas Muzina aqui no meu portão É que a minha garagem tá abrindo sozinha Só me procura na falta de opção Mas a chave reserva tá na caixinha, né? Você não vale nada Mas faz amor gostoso quando tá embriagada Não vale nada, nada, nada Mas faz amor o seu love misturado com cachaça Amor gostoso quando tá embriagada Você não vale nada, nada Mas faz amor o seu love misturado com cachaça Esse toque é uma explosão Ele é ele, eu sou eu Sucesso, safadão, amplificador Chega a mão pra cima e diz o que? Vai, safadão! Vai, safadão! E não é bem como você pensa Esse sentimento pode ser verdade Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente uma verdade Não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Um tempo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Tá contra a alma de se entregar Porque soube Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu E se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Safadão e os barões da pisadinha E o chancelês O mural de Rui Bahia Não descome na cerveja do Brasil E não quer se entregar de novo Tem medo de quebrar a cara Um tempo ele te fez sofrer Mas por favor não me compara Dá contra a alma de se entregar Porque soube Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Se deixar eu te amar Não vou dizer adeus Ele é ele, eu sou eu Ele é ele, eu sou eu Na sua mesa, na sua vida Tem que ter Tem que ter jupi Alô, Jadiel, alô, tatá Grama de sodia, doces e salgados Brisa Nerd Levando o mundo até você Você Ainda ontem chorei de saudades Foram várias lembranças de você Sei que só me restou com uma amizade Juro que tô tentando te esquecer Mas como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for feliz demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse jeito Se não for feliz demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse jeito E o chancê deles O moral de Rui Bahia E mais como não lembrar Do seu jeito de amar Seu toque carinhoso Já tentei não dar Mas como não lembrar Do lençol bagunçado Do beijo sem roupa Do corpo suado Se não for feliz demais Se não for feliz demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse jeito Se não for feliz demais Faz mais uma vez amor comigo Nem que seja como amigo Nem que seja como amigo Prometo manter esse jeito Alô Paulo e Alô Cíntia Produtos Edilina Tamo junto, hein Brisanete E olha a mensagem que chegou Um coração vermelho, amor e amor E logo agora Que eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou sofrendo E eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo Nas galáxias E toda raiva passa É minha cama e a vida bagunçada Eu vou safadão E logo agora Que eu tava te esquecendo Você vem do nada Já esqueceu que me deixou Alô safadão Vem, 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 vem Olha que eu te odeio Eu não te quero Eu não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo Nas galáxias E toda raiva passa Olha que eu te odeio Eu não te quero Não sinto mais nada Aí cê vem com esse beijo Nas galáxias E toda raiva passa E o chance é deles O mural de Uibaí Se deu mais Apagada Apagado Beijo das galáxias Alô, é Ed Shea Grimm Sando aqui no filme do R10 O Henry Freitas Gente boa, menino, viu Seu corpo tá aí, mas a cabeça tá aqui Lutando contra o sentimento, lindo mas chorando por dentro E quando toca nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada, e me chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho, com um visque puro Para que me bloqueia, me odeia Mas duvido, que o meu beijo será esquecido Me bloqueia, me odeia Mas duvido, que o meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Quando toca nossa música, é a canção do desespero Vai pro banheiro da balada, e me chora em frente ao espelho Mergulha na bebida, briga com a recaída E bebe seu orgulho, com um visque puro Me bloqueia, me odeia Mas duvido, que o meu beijo será esquecido E me bloqueia, que o meu beijo será esquecido O paredão sofrido Me deixa confidenciar Mas fica comigo E fica comigo Ninguém precisa saber A moça tem que ser bebedor Uma conduta ética Profissional Tá na máquina Alô Ramon, alô Bruno Bora Joy Vamos lá E todo mundo tá desconfiando Que a gente se encontra em segredos Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido o que tá dando sorte Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Mas fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Uma moça tem que ser vivido Alô Paiacão Bora Paiacão Tamo junto com o pai E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Eu disse Se alguém perguntar Eu nego até a morte Que é pra não dar azar Se é escondido o que tá dando sorte Que é pra não dar azar Se é escondido o que tá dando sorte Na sua mesa Na sua mesa, na sua vida Jupe Elementos Energia Grim Toda a família Energia Grim Agora um abraço Também o Diel Safarão O Rato Safarão O Rato Safarão O Rato Safarão Em um relacionamento Em um relacionamento Quem é que não briga Quem não tem ciúmes Quem é que não xinga Eu quero é ser feliz E não perfeito Um brinde ao que é vivido E não é publicado Um dia eu tô certo No outro eu tô errado Mas a gente gosta É desse jeito Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação É a melhor parte Para do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence E o Chan Cedês O Moral de Uibaí Em um relacionamento Quem é que não briga Quem não tem ciúmes Quem é que não xinga Eu quero é ser feliz E não perfeito Um brinde ao que é vivido E não é publicado Um dia eu tô certo No outro eu tô errado Mas a gente gosta É desse jeito Uma hora a gente se estranha É verdade Mas a reconciliação É a melhor parte Olha do nosso amor Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence Só a gente sabe Só a gente entende É problema da gente Se um dia tá frio No outro tá quente O amor sempre vence O nome de casa É do celular Marjorie Esportes Alô Minha posta Zonari Galera do Insta Vídeos Vídeos musicais Alô Pijanês Galera do Pijanês Tamo junto Som Música BR Sucesso Não sei se é amor Se é só prazer Quem diria nós dois Se amando pra valer Não sei se isso é certo Ficou complicado A nossa amizade Está virando caso Amizade virou caso Só foi amplificado Eu acho que eu tô gostando de você Se olhar bem na minha cara Não dá pra esconder Te confesso que eu tô sentindo Até saudade Eu fico ansioso Pra tá perto de você Tô disfarçando sentimento Pra ninguém perceber Que um dia sem você É uma eternidade É muita crueldade Não sei se é amor Se é só prazer Quem diria nós dois Se amando pra valer Não sei se isso é certo Ficou complicado Mas a nossa amizade Está virando caso Não sei se é amor Se é só prazer Quem diria nós dois Se amando pra valer Não sei se isso é certo Ficou complicado A nossa amizade Está virando caso Eu acho que eu tô gostando de você Se olhar bem na minha cara Não dá pra esconder Eu te confesso que eu tô sentindo até saudade Eu fico ansioso Eu fico ansioso Pra tá perto de você Tô disfarçando sentimento Pra ninguém perceber Um dia sem você É uma eternidade É muita crueldade Eu não sei se é amor Se é só prazer Quem diria nós dois Se amando pra valer Não sei se isso é certo Ficou complicado Mas a nossa amizade Está virando caso Não sei se é amor Se é só prazer Quem diria nós dois Se amando pra valer Eu não sei se isso é certo Ficou complicado A nossa amizade Está virando caso E o chão cedês O moral de Uibaí Eu não sei se é amor Eu não sei se é amor